Vá para o inferno! Para com essa p****! Tomou uma jabiraca? Que onda mágica acontece! Eu achei que eu fico emocionado! Disney perde 2,4 milhões de assinantes e demite 7 mil pessoas! O que está acontecendo? A conta chegou! Vamos falar um pouquinho sobre essa notícia aqui, meus queridos heróis! Roda a vieta! Olá, queridos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais! Eu sou Tony Blake! E eu sou Elvis Ventura! E esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais da cultura pop para você! Pois é! A conta chegou para a Disney! 2,4 milhões de assinantes saíram da Disney Plus! E ela demite 7 mil funcionários! Isso, cara, isso não está certo! Isso não é normal, mas nós avisamos! É, nós avisamos aqui, né, meus queridos heróis! A gente tem alguns vídeos aqui, nós temos vários vídeos contando essa trajetória desde o ano passado da Disney e brigando aí com as famílias ali na Flórida e brigando com as famílias no mundo inteiro e a agenda woke ali fortíssima na Disney. Mas a gente sabe que muita gente vai dizer que não é por causa da agenda woke, né? Não, não é por causa da agenda woke! São os problemas que todas as empresas grandes estão passando, né? É isso aí! Mas a gente sabe que tem muito a ver com a agenda woke sim! Sim, sim! Tá na balança, Tony! Retirar isso não é sensato! Dizer que é só isso também não! Mas que tem sim uma parcela muito grande para essa debandada de assinantes do Disney Plus! Me diga só, o Disney Plus tem todos os filmes da Marvel que renderam bilhões e bilhões de dólares, cara! Sim! Todos os filmes clássicos da Disney! Tá tudo lá, cara! E não tem assinante, não tem gente que queira ver isso! É sério! Tem um problema muito grande aí com a Disney e não é de hoje! A troca do Bob Chapek pelo Bob Iger, que agora se encontra na presidência, um cara que ficou aí 15 anos, o Bob Iger, e foi substituído pelo Bob Chapek. Quando o Bob Chapek chegou, a agenda woke deu uma crescida, claro! Muito mais intenso, né? Ficou mais claro, Tony, mas tudo começou com o Bob Iger! Sim! A verdade começou antes, né? É, começou bem antes, mas a gente não pode dizer aqui que o Bob Iger é um cara que agora deixou de ser woke, que agora vai trabalhar, vai voltar ao Disney de há 30 anos atrás! Não, não, não! De jeito nenhum! Então, hoje nós temos esse presidente e ele está preocupado! Essa demissão é dele! Vem lá de cima! Sim, claro! Claro! Vem de lá, da galera grande! E ele quer agradar agora os executivos! Porque essa galera que tá perdendo dinheiro, né Elvis? Claro! Todo mundo tá perdendo dinheiro! Quem tem dinheiro investido na Disney, está perdendo dinheiro! A gente vai falar sobre isso, mas antes pedimos aí pra você deixar aquele like bacana, sua inscrição, se você não é inscrito ainda no canal. Quem sabe não é agora que você se inscreve, não é verdade? E você que é membro, muito obrigado, muito obrigado de verdade pela sua ajuda todos os meses aqui conosco, pelo seu apoio nos comentários, no compartilhamento. A você que tá chegando agora, seja bem-vindo o novo membro! Não esquece, a nossa livraria tem livros e HQs sensacionais. livrariaheroisemais.com.br Vai lá! E não esquece também que aqui embaixo tem 30% de desconto no Brasil Paralelo! Um serviço de streaming brasileiro, raiz, que traz pra você vários documentários e um conteúdo vasto de vários filmes e filmes infantis, né Elvis? Isso, cara! Que é muito importante hoje em dia! Séries e filmes infantis extremamente importantes, extremamente bem selecionados! Então, diferente da Disney, a Brasil Paralelo tá fazendo uma curadoria pra trazer um entretenimento de qualidade pro seu filho! Então, vai lá! Só por isso, cara! Vale a pena você assinar a Brasil Paralelo e nós temos aí 30% de desconto! A Disney perdeu mais de 2,4 milhões de assinantes em todo o mundo, de acordo com o último relatório divulgado. Considerando os serviços Disney+, ESPN e Hulu, a empresa registrou 161,8 milhões de usuários no último trimestre e continua liderando o mercado de streaming, ficando na frente da Netflix. Essa é a primeira vez que há uma redução de assinantes no serviço desde a sua estreia de 2019. O movimento é reflexo da situação econômica global, que ainda está se readaptando após um longo período de isolamento social provocado pelo problema sanitário mundial. Pra cima da gente aqui, olha o que essa matéria tenta induzir. É como a gente falou no começo do vídeo. Os caras vão dizer que não tem problema ideológico. Tem sim! A ideologia da Disney, o seu comportamento, o que a Disney vem fazendo, sim, faz parte dessa equação. Dizer que é apenas um problema econômico. Problema econômico tem sim! Ninguém aqui da Liga Nerdola está dizendo que não tem. Mas omitir as outras variáveis é, no mínimo, desonestidade. É, cara. O Bob Iger não está muito satisfeito, não. E tem outras empresas aí que estão recebendo assinaturas novas. A própria Netflix está recebendo assinaturas novas. A Paramount. A Paramount, cara. A HBO Max. É, a HBO e a Paramount tiveram aí um aumento nas assinaturas. A Disney não é barato. A Disney, além de ser cara, ainda é meio destrambelhada em alguns negócios, por exemplo. Alguns conteúdos que eles anunciam, a gente não vê na data certa. Eles não têm uma negociação legal. O Bleach, por exemplo, né Elvis? Isso. O Bleach veio para o Brasil só agora. E ainda não veio a última temporada. O arco da Guerra Sangrenta de mil anos. Eles compraram. Já tinha legenda, inclusive, dublado lá fora. E ainda não tinha vindo para o Brasil. Só veio para o Brasil depois que a temporada acabou. Então, cara, muita gente poderia assinar a Disney Plus e a Star Plus, que é também da mesma empresa, por conta do Bleach. Pela comodidade de sentar no sofá, de ligar sua TV, de assistir no smartphone, sem precisar usar o Nerdola Prime cheio de propagandas, essas coisas. Você poderia assistir de uma forma melhor. Eu já pago o Disney Plus e o Star Plus. E tem o Bleach. Vou assistir aqui o Bleach. Aqui, ó. Rapidinho. Sabe? Vacilo. Vacilo total. O CEO da Disney, Bob Iger, declarou que a empresa está empreendendo uma transformação para tentar maximizar o potencial da equipe criativa e elevar o resultado e distribuir lucro para os acionistas. Por isso, a Disney anunciou a demissão de 7 mil trabalhadores para cortar custos na empresa. Segundo Iger, a medida é, abre aspas, necessária para endereçar os desafios que enfrentamos. Como muitas outras empresas, a Disney está fazendo mudanças como parte de seus esforços para reduzir custos em um ambiente econômico desafiador. O CEO espera economizar 5,5 bilhões em toda a empresa com a ajuda da redução no quadro de funcionários. Não foram informados quais departamentos serão afetados pelas demissões. Sobrou para quem, Elvis? É. Cara, é assim, ó. É a base para o topo. Vai cair no primeiro o pessoal da base, depois vai lá para o topo. Mas alguns chefes também serão demitidos. Com certeza. O próprio Bob Chapek foi demitido da última vez. Com certeza. Segura, Bob Iger. Segura que a tua batata começou a assar. Começou. Começou a assar e quando a batata dele está assando, com certeza ele está tirando outras pessoas para poder não chegar nele. É, cara. Isso aí é estratégia. Tony, você como CEO de uma empresa giganto milionária, bilionária como a Disney. É melhor o teu ou o meu, né? É, você precisa saber o que fazer e precisa fazer rápido. É. Mas sabe o que ele deveria fazer, na minha opinião? Demitir todos os produtores cheirosos da Disney. Ali da criatividade, né? Demite tudo. Demite todos eles. Contrata pessoas que queiram fazer trabalho bom, trabalho de entretenimento por entretenimento, busca fazer coisas não ofensivas. Faça isso, Bob Iger, que em cinco anos você estará ganhando dinheiro muito. Olha o que o Gato de Botas fez. Olha o Gato de Botas acima, inclusive, do Avatar. Mas vamos comparar com o Lightyear? Pois é, o Lightyear, um dos personagens mais famosos da cultura pop, o Buzz Lightyear, foi destruído em um filme que deu vergonha para a franquia, que já tinha sido destruída no Toy Story 4. A verdade é essa. A gente tem um vídeo aqui, como destruir uma franquia, Toy Story ali, destruíram a história inteira do Woody, a história inteira do Toy Story, toda a mágica, toda a estrutura narrativa de Toy Story foi destruído no Toy Story 4. E aí eles vêm com o Lightyear para enterrar de vez, jogar uma pá de carro em cima. Exatamente, meus queridos heróis. Está aí o vídeo de hoje. Mais um vídeo falando da Disney. Lembrando que alguns vídeos nossos aqui da Disney foram desmonetizados. Só para lembrar você aí. Então, ajuda compartilhando esse vídeo, deixando like e se inscrevendo no canal, tá bom? Outra forma de você ajudar, cara, é aqui ó, tem uma chave Pix para você contribuir com qualquer valor. Pois é, cara, alguns cheirosos aí não gostam muito. Então, a maneira de você ajudar a gente, além de curtir e compartilhar, se você puder, é fazer uma contribuição aqui nesse QR Code qualquer valor. É importante para nos ajudar aqui. A gente volta para o próximo vídeo. Não esquece, você também é um herói. E você também é uma heroína. Tchau, tchau. Tchau. E aí